Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas 40 reais por mês, pouco mais de um real por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado Recife de Corais da Foz do Rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br Doe 40 reais por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.